Então, pessoal, se vocês querem ver uma revanche do Marlon e o Lucas, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de deixar o like, o comentário e compartilhar com seus amigos para eles também opinarem em quem que eles querem ver na revanche. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Vamos lá! Olha quem está de volta! Você daqui de novo, pô! Agora vestido de múmia! O que que deu, mano? Pegou da minha mão, cara? Tu acha que tu vai levar isso aí? Vamos lá, vamos lá! Pior é que... Isso aqui não volta mais para a mão de vocês. Eu volto. Eu quero ver então, eu quero ver então. Ô, Ferraz, não dá nem muita moral, cara. Eu quero ver lá dentro. Quero ver lá dentro. Ô, múmia, tá ferrado. Vamos lá, vamos lá, sim. Vamos, vamos! E aí, galera? Chegou a hora da revanche do desafio dos iPhones. 31 jogos e os iPhones permanecem aqui no topo da megatela do Floripa Square. Mas depois de uma grande mobilização nas redes sociais, nós perguntamos quem deve vir ao topo da megatela do Floripa Square, ao desafio nas alturas, tentar uma grande revanche. E pela mobilização do público, a dupla escolhida foi Marlon e Lucas, que vieram lá do Rio de Janeiro. Eles vieram para enfrentar os campeões do desafio nas alturas, invictos a 31 jogos, Rodrigo e Matheus. Matheus e Rodrigo, vou deixar aqui, só para vocês olharem. Vocês olharem a última vez ou seria continuar olhando? Continuar olhando, né? Sempre... Toda a vida. Deixa eu tirar a poeira dele aqui. A briga continua e o jogo vai pegar fogo. Autorizado! Vamos, irmão. É agora. É, vamos! Cara, como eu odeio errar primeiro serviço. Rodrigo começa errando no saque. Craque! Craque! Cabeça, craque, craque! É! Craque, irmão. É um craque. Um zero. Um zero. Craque. É! Bora! Quem gostou, bate-papo, ele gostou, paciência. Eu achei que foi aqui naquela lata, meu irmão. Let? Não, tem juízo lá, tem juízo lá. Então é 2x0, um let? Não, um, dois. Um pra eles, dois pra nós. Sua! Com duas palavras. Parabéns! 2x2, o jogo empata. Eu tô com os iPhones aqui só pra vocês lembrarem, hein? Isso! Vem! 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 É! Vamos pular! Vamos, irmão! Obrigado! Nada! 3x4! 3x2! 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 Bom saque! É! É! 4x2! 4x2! Bora, bora, bora! Vamo, vamo! Vai, vai, vai! Vamo aqui! Viu? Viu? Obrigado! É! Vamo! 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 Cartação! Vamo! Coitada dessa rede é a mais judiada do jogo! Isso! Vamo! Cinco, três. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Vamos, três, cinco, agora. Bora, vai fazer isso, hein? Virar o agora, virar a quadra. Virar a quadra, a gente tá no pior lado, a gente tá no pior lado. Depois vai pro melhor, daí esquece. É, é, é! Vamos! Vamos! Oferecimento, Mustela Putorius Furo, ou furão. É, é, é! Vamos! Cinco, quatro. Ah! Vamos! Vamos, vamos no jogo, porra! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Minha vida é uma merda. Terrogue, empatada. Obrigado, irmão. Bora, faz o que passa na cabeça dela? Eu! Não, desculpa. Obrigado, irmão. Bora, faz o que passa na cabeça dela? Eu! Não, desculpa. É uma pica, porra! É uma pica, porra! É uma pica! É uma pica, porra! Troca de clado. Ó, menino, só com o iPhone aqui, hein? É, 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 é! Só, 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 só porrada. O pico vai sair da mesa. E o vento aumentando. Que vento é esse? Que vento é esse? É, 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 é! É, é! Vamos! Seis a seis, segundo empate do jogo. Bora! Saque! Vai, mano. É uma pica, vamos! Sete a seis. Boa levantada, boa levantada. Jogo com cara de revanche mesmo, hein? Super disputado. Fazer atalho, vamos lá. Vai, vai, vai. Boa! Não é crack, irmão. Não é crack, irmão. Calma. Cabeça de novo. Que rali! Cabeça de novo. Que rali! É, amor! Sete a sete? Não, mal minha. Três ataques, irmão. Três ataques, ferrou. Tá bom, mas não se irrite. Ah! Vamos, gente! Pela primeira vez, a dupla do Rio de Janeiro passa a brecha do placar. Vamos! Vamos! Vamos, irmão, vamos que é nóis. Vamos, cara. Três pontos não dá, irmão. Não dá? Vamos! 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 Vai lá! A! Ei! Vamos! A! Vamos! Vamos, caralho! Porra! Vamos! Eu vou acertar. Empate novamente. Oito a oito. Sete a, né? Oito a oito. Oito a oito. O saque. Já vai! Já vai! Vamos, porra! É isso aí! Vamos! Nove a oito pra Rodrigo e Matheus. Vamos, irmão! Vamos! 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 Isso aí, porra! É isso aí, porra! Jogo disputadíssimo! Jogo disputadíssimo! 10 a 9! Lembrando que o jogo vai até 12! Porrada! Vamos! Valeu, valeu! Foi porrada, pelo menos. Vamos defender agora, velho! Vamos fazer isso. Vamos fazer isso ficar na boa. Para trás, não! Nossa, porra! Vamos na alta, velho! Provo a policial! 10 a 10! O clima está esquentando! Ai, ai, ai! Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Que levantada essa? Vamos, vamos, vamos! Quer reclamar ainda? Tô nervosa, tô nervosa! É, vai atrás! É, é, vai atrás! Vai atrás! Acabei de ter daqui, porra! Não, vai atrás! É, vamos, Merlo! Vamos, vamos! Jogo empatado! É 10 a 10, né? 11 a 10. 11 a 10, Sabi, então. 11 a 10. É a boa, vai! Ah! Aqui, aqui! Vai nele! Tudor, 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 Tudor! Tudor, Tudor, Tudor! Tudor, 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 Tudor! Não, não, não. Não, 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 não. Por favor, João! Não, 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 não vou acertar. Por favor! Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, aqui, aqui. Por favor! Rol, Rol! A manhã que tá aqui, tudo? Tá aqui, tudo. É, porra! Pechou, pechou, pechou! É, porra! Pera aí, porra! Vou me calar! Porra! É, porra, Tudor! É, porra! Porra! Porra, Tudor! É, porra! Não vai dar! Não vai dar! 31 jogos e os iPhones agora realmente... Não quero ninguém vir aqui de gracinha não, Manu. Vão sair do topo da mega tela do Floripa Square. Parabéns, Marlon e Lucas, vocês escolhem a cor depois. Os iPhones agora tem novos donos. Depois de 31 jogos, mas foi um super jogo. Parabéns, Rodrigo e Matheus. Vocês defenderam com muita garra essa trajetória dos iPhones aqui no topo da mega tela. E o prêmio vai para o Rio de Janeiro. Curte muito esse vídeo, compartilhe, porque eu tenho certeza que você nos acompanhou em toda essa trajetória. Já falei demais, vou deixar uma palavrinha aqui para os campeões também falar um pouquinho antes da gente encerrar o episódio. A felicidade é enorme. Sempre contra eles é um jogão, independente do esporte, pit table, tech ball, fit mesa. O jogo passado foi também decidido no detalhe, esse também mais uma vez no detalhe. E graças a Deus, dessa vez, eu estava com a gente e saímos vitoriosos desse desafio aí. É isso aí. Muito obrigado também a vocês que também fizeram essa brincadeira, o desafio lá nos comentários e tudo. E também, mais uma vez, agradecer aos seguidores que vocês também fizeram a gente estar aqui, deram essa oportunidade para a gente. E vocês também estão de parabéns, de verdade. Quero agradecer ao Rodrigo Ferraz também, porque eu sempre deixei claro que eles são referência aí para todo mundo que pratica esporte. Pelo mundo mundial, que é mais, que é bastante. Não escondo que eles são referência. Falei que a dificuldade que era de estar aqui ganhar deles. Mas sempre acreditei nesse moleque, sempre acreditei em mim. Falei que dava para ir. E a gente conseguiu. Vou deixar também, Rodrigo e Matheus, porque eles merecem. Tem uma grande trajetória com a gente aqui, desafio nas alturas. Claro que não tem como não demonstrar um pouco, né, que perderam. Mas vocês levaram a Copa, foi uma grande revanche já desde o início, né? Vocês também levaram o título da Copa Futimesa, garantindo os R$ 200 também do título. Fala aí, Matheus. Acabaram jogando bastante nesse jogão também disputado, 12 a 10 ali. E só parabenizar eles mesmo ali. Fala, Rodrigo. Parabenizar os meninos aí, sempre jogando contra eles. Eu não gosto de perder, tá? Mas ó, parabéns, Lucas e Marlon, mereceram. Lá em BH já ganharam da gente também, aqui no desafio eu não queria perder de jeito nenhum. Mas acontece, faz parte. E bora para o próximo, né? O próximo prêmio aí, vamos ver qual é que vai ser. Parabéns, meninos. Grande trajetória aqui no desafio nas alturas. Marlon e Luca, mais uma vez parabéns. Inscreva-se no canal, siga a gente também nas redes sociais e vem, porque tem muita coisa boa chegando por aí. Vem X1 também, vem. Tchau, tchau. Calma aí, tem um mico, hein? A gente ganhou. A gente ganhou, tem que ter mico. A regra é clara, a regra é clara. Já passei meu mico. Tchau, tchau.